Francisco Neto, ele quer saber o que é o RADI 40. RADI 40, Francisco, ele é um sarme, é um desses moduladores seletivos de receptor androgênico que ele apareceu para melhorar força e musculatura. Ele não é tão forte para ganhar peso quanto o ligandrol, ele não é tão forte para ganhar força como o Ostarino, ele está no meio do caminho. Só que, qual o problema do RADI 140? Ele dá muito efeito colateral e um dos primeiros efeitos colaterais principais dele é a queda de cabelo. Então, aparentemente, ele tem uma ação androgênica bem ferrada e todas as pessoas que eu atendi que fizeram uso do RADI, o cabelo despencou. Ah, você não prescreve sarme? Então, sarme foi desenvolvido para quem tem câncer, capexia, infecção severa com espoliação grave, porque aí a pessoa não quer ficar careca, ela não está nem aí, ela quer sobreviver. Então, são essas condições. Então, o RADI tem esse inconveniente aí, tá? E o paciente fica mais refratário. Depois que você faz a recuperação dele, depois que ele usa a RADI, é mais difícil outra coisa funcionar. principalmente, a função, a função, dentro da função normal hormonal. Minha filha tinha que estar sentada ali estudando. Cadê ela, hein, caralho? Diego. Diego. Estou com tendinite no bíceps. O médico recomendou um mês de repouso. Como minimizar as perdas? Diego. Tendinite, a gente não faz repouso, cara. Por quê? Porque tendinite, principalmente no bíceps, é raro pra caralho. Você está treinando errado. Tá? Então, você não para de treinar. Primeira notícia que eu te dou, você já vai ficar feliz. Segunda coisa. Você vai procurar um fisioterapeuta para você fazer cinesioterapia. Por quê? Porque esse tipo de tendinite, principalmente no músculo que você está, é muito característico de erro de técnica de treino. E o fisioterapeuta, o que ele vai fazer para você? Ele vai trazer a função muscular para a normalidade. O que é legal, é que ele vai fazer bastante exercício excêntrico. Coisas que, teoricamente, um cara experiente, ele consegue fazer na academia. Mas você tem que saber o que você tem que fazer. Por isso que você tem que procurar um físio, para o cara te passar aquilo que vai ser o tratamento do seu bíceps. Caralho, a gente foi de culpa roda gigante. Estamos falando de rádio e estamos falando de tendinite. Essas lives me surpreendem. Então, assim... O bíceps, praticamente, é um músculo de desaceleração. Como você sabe disso? Porque o tríceps é um músculo de força. Assim como o quadríceps é um músculo de força, e o bíceps femoral é um músculo de desaceleração. Os músculos de desaceleração, normalmente, são músculos longitudinais, né? Tem fibras paralelas, não são penados. Aí tem uma fibra longa, né? Estes músculos tendem a responder muito bem quando você coloca a carga. Por quê? Porque como ele não tem uma estrutura penada, carga é o mais difícil dele fazer trabalhar. E quando você dá para o músculo a tarefa mais difícil para ele cumprir, o que ele faz? Ele se ajusta. Sendo assim, o que acontece? Em algum momento você estava certo, você colocou carga. Mas nesse mesmo momento, você fez errado. Você não cuidou de uma coisa que se chama consistência da contração muscular. E isso é importante. Quando você faz musculação, não é como se você estivesse atirando uma pedra. Você tem treinamentos de força, potência e velocidade, com movimentos balísticos, mas musculação para ganho de massa muscular, o movimento é controlado. Ele é mais parecido com o que você está escrevendo. Você não pega a caneta e joga. Você leva a caneta no papel. Então você não pega e joga o peso para cima. Você traz ele para o movimento e relaxa. Provavelmente você fez essa tendinite em uma rosca direta. A barra reta é mais fácil causar essa tendinite que a barra W. Por quê? A barra reta costuma colocar as estruturas laterais em sobretensão. Lembra que o braço tem o que a gente chama de valgismo fisiológico. Então o cotovelo é mais próximo do tronco do que as mãos. Então quando você para e faz assim, retinho, as mãos se afastam do seu corpo porque existe um ângulo entre o úmero e o conjunto radiúmero. E quando você compreende isso, não só você consegue não se machucar mais, como você consegue fazer um desenvolvimento muito melhor da tua musculatura. Passo número 1. Fisioterapeuta. Passo número 2. Treinador. Porque quando você entra na sala de peso, parece que muda um chip e o seu jeito de treinar muda completamente. Você fica mais agressivo, você fica mais assertivo. Isso é bom. O tipo de lesão que você tem é a famosa lesão por empolgação. Só que é assim que a gente faz as coisas. Você está certo na empolgação. Você está errado no formato. Então conserta isso. Você vai ter uma oportunidade para uma coisa muito interessante. A interface do fisioterapeuta com o profissional de educação física. Você vê que se você escolher bons profissionais, se tiver sorte, você vai ver que vai chegar uma hora aqui. Os dois vão começar a se conversar para treinar você junto. Para afinar o que é a conduta para você. A partir desse dia, amigão, você nunca mais vai ter tendinite de bíceps. Tá bom? Então ficar parado é uma forma de tratamento. Não está errado. Só que não corrija o problema. Você vai voltar a treinar, você vai ter de novo. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar três meses parado para um mês de treino? Aí você vai desenvolver mesmo, né meu? Então, pensa nisso aí. Espero que você tenha ficado feliz com essa notícia. Se alguém falasse para mim que eu tinha que parar de treinar, de repente eu descobrisse que eu não preciso, eu ia ficar muito feliz. Já que a gente está falando disso, vamos ver aqui. E aí E aí